a a a a a eu pego bit a a a quem eu consigo trazer Davi Crespo? Não. Bintege, Joe O'Brien, Fernandes, lateral direito, Ambrósio, Joe O'Brien. Mas já tem aí, não sei se eu trago Joe O'Brien, não, Coquelã, tenta trazer o Coquelã de novo. E o Diakte. Vamos lá. Eu tô de agosto, hein? Bora. Décima sétima rodada. Bora então. Ronaldo Dias, João Ribeiro, Pujol. Deixa eu ver se o Paulinho tem condição de jogo. Tem. Eu não tô desprezando o Fontássio, tá, pessoal? É que eu tô colocando no meu time que eu sei melhor jogar. McCarty, Gassama, Fabianski, Gomes, Nogueira. Vou deixar esses aqui na reserva. Então vamos lá. Bora. Flamengo tem Paulo, Victor, Wellington, Frauxes, Rodrigues, Magal, Alain, Moralho, Luiz Antônio, Matheus, Jota Fernandes e Manuel. Já o Corinthians tem Mário Matos, Benet, Bertomir, Arbila, Alizar Azul, Pujol, Paulinho, João Ribeiro, Renato Augusto Dias e Ronaldo. Bora então, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora do Beto. Vai ser um prazer estar aqui contigo e vamos torcer para um bom jogo de futebol. Vamos lá, Dias. Quebrou, hein? Tomou uma barata Tua, Renato Augusto Ele tá bem que errou Vem como o cara errou esse gol, mas beleza Pegou muito mal na bola Um pouco de sorte é fundamental na vida do futebol A jogada foi muito boa, o tiro também Que errado Vai em cima Ah, nossa, o Dias toco errado, velho Vai em cima Já foram jogados de redondos 15 minutos da primeira Tua Olha o Matos, joga na frente Virou o jogo Que sorte, hein? Bola bateu no Poujol, voltou e saiu Passou horrível Nossa, Renato Augusto Tocou pra quem? Pro Gasparzinho, idiota Nossa, o Dias quase roubou, velho Dá um look aí no cronômetro Veio a hora do primeiro tempo Uh Vou ter colocado o João Ribeiro, né? Vou ter colocado o João Ribeiro Vou ter colocado o João Ribeiro Vou ter colocado o João Ribeiro Vou ter colocado pro craque do time decidido Pedido Tava Voltando Vamos lá João Ribeiro roubar aí, filho Se ele roubar de novo Vai me ter pedido Pedido, mano Que que é isso? Três horas pra dar impedimento? Pedidasso Fazer gol contra Valeu Fala jogar que tá toda morta E os caras ressuscitam ela Obrigado Nossa, ia ser um golaço Mano Como se a bola não entrou Olha isso Ó Precisa ter entrado, velho Tá com sorte esse Flamengo, hein Sai louco Muita sorte Vai pra tá uns 2x0 pra mim Ronaldo sozinho Ronaldo sozinho Esse magasso sortudo, hein Golaço Tem que ter um pouco de sorte Golaço do Renato Augusto Quase tinha feito um golaço agora Agora fez outro E jogar toda estranha Olha isso João Ribeiro voltando a jogar bola, hein Que golaço do Renato Augusto, velho Olha aí 1x0 Tá boa sorte o Flamengo Eu achei que tá mal nessa partida É o Dias, pessoal Tá perdidaço Não sei porquê Ele tá muito mal Porque ele tava bem no Santos Porque não tá jogando bem, não Mas vamos ver Tá mal Quase feito um golaço, né Ó Tateu bem Bate bem pra caramba Esse cara, velho Vem, João Ribeiro Cruzou, subiu Ninguém O Grupo Dias Eu tô me chuta bem, hein Ah, João Ribeiro Não, João Ribeiro Só foi elogiar você, velho Perdeu um gol feito Mérito pro goleirão Que deve ter tirado essa bola com os olhos Passou muito perto Agora tem jogo É outra história Depois da parada do intervalo É que o Flamengo teve que sair, né O Dias chuta muito bem Isso é louco Olha isso Parece um pouco Maradona Esse estilo dele, né Maradona deve ser monstruoso Nesse jogo Gol Ronaldo, mano Virou artilheiro de cabeça também Que faz, hein João Ribeiro cobrando Muito bom, hein Uma bola parada Melhor que Renato Augusto, velho Ó 2x0 Carrasco dos cariocas, hein Agora são dois de um lado E nada do outro E aquela bobagem Que dizer que 2x0 É um placar que ligou Magal tá procurando o João Ribeiro Até agora Naquela jogada Do primeiro gol, hein Espetacular Aquela jogada Renato Augusto Pegar aí, velho É meio gol, não Conseguiu O Dias ligou o turbo No segundo tempo, hein Olha lá 3 Ronaldo Que golaço Joga Muito esse Ronaldo Uma das minhas primeiras Contratações, hein Ó O Dias Que passa Espetacular Como esse Dias Joga a bola, hein Cé, louco E eu falando Que o cara tá perdidaço No primeiro tempo No segundo O cara tá voando, mano Tá voando Vai, Paulinho A bola Tá fora Se pô O João que evoluiu No meu time Não é brincadeira, hein Tá jogando Muita bola Esse volante Isso é maluco, velho Na bola, hein Falta Mandrake Põe ela lá Vai, 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 vai João Ribeiro Se você não tomar cuidado Eu queria que o Dias Fizesse um golzinho ainda Mas tá difícil Não foi nada de grave, não Tanto que não foi nada de grave Que ele já está de volta Mouraia Olha aí Que bela chance De contra-ataque Não tô acreditando No que eu tô vendo Nossa Que de goleiro Mentira Se o Paulo Vitor Pegava isso aí Fechei no time Vou dar Sua papazai Me lesionar E cansar muito Meus jogadores Pronto Vamos lá O Faz a Arbeira Faz mais um Vamos lá 3x0 no Flamengo João Ribeiro Ficou errado Já voltou a jogar bola João Ribeiro Até veio aquela má fase E depois voltou a destruir Tanto que A jogada do primeiro gol Foi toda a dele Espetacular A jogada dele Cansável João Ribeiro Tô todo torto Bom Saldo de gol Tô colocando bastante Aqui já Pessoal Você é louco Falta desiste né Acabou 3x0 Fora o show Ronaldo Escolhido o melhor Não, João Ribeiro Ronaldo fez dois Um ponto diferente Para o São Paulo Mas o São Paulo Não perde não Fala sério Bom Mais um Carioca Vindo aí Botafogo Vamos amar a água Bom O jogador é Rosé Ren E o Kevin Então fechou Vamos trazer ele Mais um aí Para jogar no lugar do Lizar azul Quando estiver Cansado Ou machucado Mais uma contratação aí Pessoal Só contratação de peso Agora Só um maluco Monstruoso Beleza Mais um aí João Ribeiro Quer sair Não vou Nem ferrando Que eu vou vender Ele tá comendo Nem por 20 milhões De dinheiro Para mim Nunca Sai fora Jack T Pode vir Fechar com nenhum Jack T Também Qual que ela Ainda está Negociando Deixa eu ver O que mais Eu posso trazer Aqui Que interessante Tem Vord Tem o Van Meeggen Aqui né Eu vou tentar trazer Esse cara E tem mais um Que eu posso trazer Deixa eu ver Vai vir Tentar trazer O Griezmann Pronto Vamos lá Afeitar o Botafogo Bom que eu revezo com o Lizarro Azul José Em Rio Já que tem Nesse Deixa eu ver O Jack T Porque ela não quer vir Renato Augusto Teve uma lesão Ah Renato Augusto Comecei a reclamar Não Vai Vamos lá Enfrentar o Botafogo Quase acabando O primeiro turno Tchau 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 Tchau